Minha ação Escola voltada para os seus De cores, amores e apelos E surdo de matração e o bem Ou se algum fecho no céu Ou se algum peixe no mar Seriam as mãos de Deus Me deixa pegar nessa mão Me deixa cantar o violão Mais um rei do samba as vezes O tempo da luz, amores e apelos E o tempo está menos de estar Encarna com a minha viação Escola voltada para os seus De cores, amores e apelos E os sonhos de matração e o bem Ou se algum fecho no céu Se fosse algum peixe no mar Seriam as mãos de Deus Me deixa pegar nessa mão Me deixa cantar o violão Mais um rei do samba as vezes E se eu vou empreender O meu sarabá O meu carro é pra valer